As experiências do Brasil na prevenção e no controle da obesidade despertam o interesse de outros países. A repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Entre os temas debatidos pelo Brasil na segunda Conferência Internacional de Nutrição em Roma, está o acesso à alimentação. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos. Secretário, o que mais foi debatido na conferência? Quais foram os principais assuntos? Qual foi a contribuição do Brasil? Boa noite. Boa noite. O Brasil é um país referência nessa área de segurança alimentar. Acabamos de sair do mapa da fome, desenvolvemos políticas públicas, temos muitos resultados que foram colocados à disposição da comunidade internacional. Mas também levamos a preocupação a respeito da alimentação saudável. O Brasil tem um problema novo. As pessoas estão engordando mais, as pessoas estão com excesso de peso, doenças decorrentes de má alimentação e nós temos que enfrentar isso. desde as crianças até os idosos. Esse tema precisa ser abraçado pela comunidade internacional e, felizmente, os nossos apelos foram ouvidos. É um dos temas centrais que resultaram da conferência. Enfrentar o tema da alimentação saudável, melhorar a alimentação da nossa população. Agora, interessante que muito se discutiu no Brasil sobre a fome. Agora a gente está falando sobre obesidade. Já é uma evolução, secretário? Olha, sempre tem um problema para que a gente tenha bastante trabalho. Esse é um problema novo que nós temos. 50% da população adulta tem sobrepeso ou obesidade. Isso causa doenças, diabetes, problemas no coração. 30% das nossas crianças não fazem exercício, tem pouca dedicação ao esporte. Então, nós temos que mudar hábitos, culturas, nós temos que conversar com o setor privado, com a indústria de alimentos, a alimentação na escola, a educação alimentar, a propaganda que incide sobre nossas crianças. São temas novos que o Brasil agora tem pela frente para reduzir esse problema, reduzir esses indicadores que acabam sobrecarregando, por exemplo, o sistema de saúde, que anda bastante preocupado com esse assunto. Mas quando a gente vê essa mudança de foco, já é uma mudança no panorama do Brasil, no combate à fome, por exemplo? Sem dúvida, é uma mudança estrutural. Você imagina que nós tínhamos 22 milhões de brasileiros subalimentados em 1990. Agora, esse número é menor que 2% da população. Por isso que o Brasil saiu do mapa da fome. Então, mudou. Esse não é mais o nosso principal problema. 2% ainda precisam de apoio, mas nós temos 50% da população que já tem ou sobrepeso ou obesidade. Então, o nosso maior problema hoje não é mais a fome. O Brasil está virando a página da fome, mas nós temos agora esse novo desafio. Como ofertar para a população uma alimentação mais saudável, uma população mais urbana, uma população que está comendo mais fora de casa, que a mulher está trabalhando, que não tem mais tempo de cozinhar, que precisa de um preparo rápido. Então, nós temos que entender essa realidade, atuar sobre ela com políticas públicas, educação alimentar para a população brasileira, conseguir também, como esse já foi superado, esse problema da fome, ou estamos superando ele, a gente também possa superar esse desafio da alimentação saudável. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas explicações e mais informações sobre segurança alimentar. Você encontra no site do Ministério, que é o www.mds.gov.br.